Comigado Yeah E fogo Eu também ando, quero o pé também, também ando Mamãe reza, dava, joelho, beza, boneca, mas também ando Quero estar no topo, olha bem e vejo o pescoço Olho reira, reira, mofoca, muito cuidado, eu tô com o louco O fogo eu sou um, a minha mãe lida essa coisa Tá comigo, é cheio de coisa Mas ele deve só fazer estrago, se não me viste, dá um bojo zoom Eu vou passar um, a minha mãe lida essa voz Lá com a minha mãe lida essa coisa Desceria-me só fazer estrago, se não me viste, dá um bojo zoom Dá um bojo zoom Também eu, mamãe, tô bem, tudo é nosso, não é pra ninguém Eu não drogo, só na sua pedra, então, com esse bengar, vos alejei Olho frato do ninho, eu não vou levar, muda de viagem Tá focado com o meu bandido Com a minha mãe lida, tô de bem fria Com a casa só pra minha mãe E não precisa ser da catana Dá um bojo doce da pano, dá um bojo doce da pano O fogo eu sou um, a minha mãe lida essa coisa Tá comigo, é cheio de coisa Desceria-me só fazer estrago, se não me viste, dá um bojo zoom Eu vou passar um, a minha mãe lida essa coisa Lá com a minha mãe lida essa coisa Desceria-me só fazer estrago, se não me viste, dá um bojo zoom Dá um bojo zoom Dá um bojo zoom Também frio meu velho, eu dobro o joelho, papito e peço no deus Em carreira o fogo tá traído um pouco, sem o protejo que é meu Pena estrada tipo pneu A minha bênção, cusco do céu Rera vão dizendo tá bom Compensa que o pouco molhou No princípio o baby deu barra O mundo deu forte ao ruim me colou O maluco é você